O Hackathon Desafios do Agro consiste em uma maratona de programação para o desenvolvimento de projetos que entreguem soluções a problemas diários vividos pelo agronegócio. Esta edição foi realizada no anfiteatro da UTF-PR em Pato Branco. É um turbilhão que está acontecendo, né? Então tem várias inovações para o agro que vem principalmente de grandes empresas. Mas existe, como nós temos o exemplo da SoftFox, que é uma empresa que começou pequena, que agora é grande, começou na universidade. Então, alunos de universidade, nossos egressos podem sim propor soluções para esse agronegócio que é grande, com os conhecimentos que eles aprendem conosco e com todos esses parceiros. Então, esse evento aqui não acontece só por causa da universidade. Nós precisamos desses links, por exemplo, a FAEP, o Sindicato Rural, que faz com que essas ideias possam se transformar em grandes negócios. O Agro Hackathon 2023 teve 120 inscrições nesta edição. 60 foram selecionadas para passar o final de semana em estudo aqui na UTF-PR em Pato Branco. Desta 60, foram selecionadas as três melhores ideias para serem apresentadas ao mercado. Para as lideranças do agronegócio, o desenvolvimento de novas ideias para propor soluções para o setor é fundamental para o crescimento do agro. Esse evento está acontecendo de forma simultânea em quatro cidades do Paraná. E nós fomos agraciados aqui com a UTF-PR desse evento chamado Agro Hackathon. Essa aqui é uma gincana de tecnologia, onde estudantes estão voltados a desenvolverem tecnologias e soluções de controle para o agronegócio. Esses eventos vêm de encontro aos interesses de todo agricultor, dando oportunidade para que eles trabalhem com as suas ideias, com os seus conhecimentos, objetivando, na sequência, assumir essas propriedades e mostrar o resultado do esforço dos seus pais, por ocasião da sua formação junto às universidades. Os trabalhos selecionados participam da próxima fase, quando serão reunidos os melhores trabalhos do Paraná em Curitiba. São dez equipes, com seis participantes cada equipe. Nas equipes nós temos universitários, alunos de colégio agrícola e profissionais de mercado, que vêm apresentar suas propostas, suas ideias e são equipes multidisciplinares. Ao final, foram reveladas as vencedoras e que vão para a etapa de Curitiba, na FAEP, no dia 22 de setembro. As duas finalistas, entre as nove participantes, foram Coblec e Bioagro Monitoramento. Elas apresentaram equipamento para análise do leite acoplado ao sistema de ordem mecânica e, assim, evitar a contaminação do leite ao misturar-se no processo de resfriamento e um aplicativo que vai contribuir com a documentação dos processos de produção e capacitação dos produtores.